Oi turminha, tudo bem com vocês? Eu tô cheio de saudades e nós estamos indo para a proposta 1 já foi, 2 já foi, 3 já foi, 4 já foi, 5 já foi. Que proposta é essa? Proposta... Proposta 6! Proposta 6. O que a gente vai fazer na proposta 6? Na proposta 6 nós estamos estudando diversidade e em arte nós vamos estudar a diversidade dos instrumentos musicais. Nós temos vários instrumentos. Cada um tem um som diferente, cada um tem uma aparência, tem um tamanho diferente, tem um instrumento grandão, que nem contrabaixo, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Tem um instrumento pequenininho, um sonzinho doce, suave, com uma flauta. Vai ser uma delícia, né? Então nossa atividade vai ser de apreciação. Esse que é o objetivo da nossa atividade. Nós vamos escutar esses sons desses instrumentos para complementar o estudo de vocês. Porque lá na atividade vocês deverão fazer um desenho sobre o instrumento que você mais gostou. Você pode imaginar a sua família tocando, você pode imaginar que você tem uma banda, que a sua família montou uma banda. Imagine! Já que o tema da semana passada foi família, nossa, vai ser muito legal. Você pode imaginar o que você quiser. Mas agora a gente vai ouvir um pouquinho desses instrumentos junto. Chama todo mundo aí da sua casa para ouvir junto, para ouvir e ver esse vídeo, assistir junto com você. Chama pai, mãe e seu responsável. E vamos fazer essa apreciação musical desses sons muito diferentões. Vamos lá? Eu vou te levar para um passeio na minha casa. Hoje nós vamos escutar música no sofá de casa, tá bom? O primeiro instrumento, eu já me referi a ele, é o baixo elétrico. Vamos ouvir? Montagem regressiva. 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 O segundo instrumento, eu também me referi a ele, é a flauta, só que nós vamos ouvir a flauta transversal. A flauta transversal tem um som mais doce, é uma delícia, eu amo ela. Agora nós vamos ouvir o acordeon, mas alguns chamam de sanfona, outros chamam de gaita. Gaita. E agora, o meu instrumento preferido, aquele que eu mais amo, que eu toco, que eu sou apaixonado, piano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. coisa deixa eu contar um segredo eu me amarro no rock que instrumento característico do rock qual qual guitarra eu amo essa música que vocês vão ver agora saca só esse solo mas aqui no interior aqui no brasil a gente conhece bastante aquela viola caipira solo caipira pira pira nossa bora 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 e por último instrumento que eu quero aprender a tocar com o seu apaixonado bateria e hoje eu vou chamar um convidado especial para a hora do abração vem cá virjão vem ai que preguiçoso gente ele não quer dar um abração vem cá virjão levanta já ficou deitado a manhã toda levanta vamos abraçar ele vamos vamos comigo abraço 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 abraço